Olá, tudo bem? Bem, eu sou Ronaldo Vasconcelos, presidente da ONG.terra, esta é TV.terra, e este é o programa Ecologia e Cidadania, que passa aqui na TV.terra, www.terra.org.br. Este programa, Ecologia e Cidadania, como o nome diz, ecologia, cidadania, muito mais ecologia do que cidadania, mas a gente toca os dois focos. E sempre que possível, a gente convida uma ONG, uma organização, uma governamental, representante da sociedade civil de alguma cidade do interior, para vir cá conversar conosco da Ponto Terra sobre a sua atuação lá no interior de Minas Gerais. Hoje nós vamos conversar com uma ONG de Birité, que é aqui perto na região metropolitana, mas também terá suas dificuldades, como nós aqui na Ponto Terra, temos aqui na capital, lá no interior, com muitas dificuldades, mazelas, muitas lutas, mas também com algumas vitórias. O nosso convidado é o diretor de meio ambiente da ONG Natureza Viva da cidade de Birité, Anderson Mourão. Obrigado pela presença aqui com a gente, aqui rapaz. Muito obrigado, te agradeço o convite, realmente uma grande alegria estar aqui conversando com você. Eu tenho visto os programas de altíssimo nível, espero que a nossa experiência lá em Birité, na sub-baceia do Ribeirão Sazedo, possa contribuir de alguma forma. Você, eu sei, tem militância política, você, eu sei, é professor, aí você foi morar em Birité. Quando que foi isso? Por que que foi isso? Conta um pouco para nós aí. Ué, Ronaldo, foi... eu ainda estudante na PUC, fiz o curso de História, aí eu passei no concurso do Estado, como professor de História do Estado de Minas Gerais, aí eu fui morar em Birité. Evidentemente, já tinha já em Belo Horizonte, né? Eu era de Belo Horizonte, ainda sou, na realidade, nascido em Belo Horizonte. E aí a gente levou uma bagagem e chegando em Birité, começamos a participar, feito você diz, de partido político, de sindicato. Ajudei a criar o Sindhute, né? Que na época era a Ute, na cidade de Birité. E sempre também com essa preocupação ambiental, que é algo que a gente traz desde pequeno também. A gente tem clareza da importância que é de cuidar do planeta. Até eu acho interessante lembrar aqui que a gente trabalha muito com essa ideia de que planeta que nós vamos deixar para os nossos filhos. E quando eu vejo um programa como o seu, né, Ecologia e Cidadania, aí eu penso também naquela, no restante da frase, né, mas que filhos que nós vamos deixar para este planeta. Também é importante essa questão, essa reflexão, Andes. Então, fala um pouco de você. Agora vamos falar de você na área ambiental especificamente, que é a nossa questão aqui. Quando que o Andes Mourão entrou para valer na área ambiental lá em Birité? Então, a em Birité, porque as mazelas ambientais em todas as cidades da Grande BH, eu acho que é muito intensa, né? Em Birité em especial, quando eu fui morar na cidade, a gente percebeu, nós percebemos, que principalmente a ocupação desordenada do solo, o que que acontece, né, Ronaldo? As pessoas vieram morar em Belo Horizonte com o processo de industrialização de Belo Horizonte. Aquele êxodo rural muito comum no início do século passado, em meados, na década de 70 aqui, as grandes empresas de contagem, Betim. Bem, só que aí foi ficando muito caro você comprar um terreno perto do centro de Belo Horizonte. E as periferias de Belo Horizonte também foram ficando cada vez mais caras. Então, a alternativa era morar na Grande BH. Com isso, houve dessas cidades uma atração dessas pessoas. Então, muita gente foi morar nessas cidades. Quem morava lá, muita gente má-intencionada, inclusive, compravam fazendas, parcelavam essas fazendas e vendiam sem qualquer infraestrutura. Então, os problemas ambientais eram muito sérios. E a gente percebendo a falta de esgoto, falta de água, até mesmo luz ainda, já aqui na década de 80, 85, 90. Então, o interesse ambiental, pensando inicialmente a questão do homem, que eu acho que o grande foco nosso como ambientalista é a ecologia humana, é o homem, né, foi cada vez ficando mais forte. Então, vamos lá. E aí, vocês fundaram há pouco tempo, algum tempo atrás, a ONG, queria parabenizar a vocês lá, por essa realização lá em Milité, ONG Natureza Viva. Ela existe já cartoralmente, né, ela tem estatuto, ela foi criada há quatro anos. Nós estamos na segunda diretoria. A gente tem feito trabalho junto às escolas da região, né, palestras, blitz ambientais. Nós temos desenvolvido alguns projetos relacionados com reciclagem, mas o foco principal da ONG, o anseio maior, as pessoas se aglutinaram principalmente por causa de uma lagoa que existe. Na verdade, é uma represa, porque é artificial, ou então é uma lagoa artificial ou não, que é conhecida como Lagoa da Petrobras, é o nome popular, ou Lagoa de Milité. Aí, eu queria fazer um parênteses também, que eu acho que vale a pena, porque se o filho fosse bonito, né, se a lagoa fosse aquela lagoa que a gente pensa nos nossos sonhos, uma beleza cênica, um paisagismo bacana, aí a briga ia ser, não, é a lagoa da Petrobras. Aí, o outro lado, não, é a lagoa de Milité, o poder público ia bater o pé. Só que a briga é diferente, olha, não, a lagoa é da Petrobras, não, senhor, a lagoa é de Milité. É aquela famosa história, né, Anderson, que filho feio, não tem pai, não tem mãe, né, E se fosse um filho bonito, já tinha logo o nome, a placa lá, qualquer coisa assim, né. Situação atual hoje, assim, por alto, é lógico, da lagoa de Milité ou da lagoa da Petrobras? A situação atual, ela é deprimente, é um caso de calamidade pública. Eu vi outro dia uma fotografia, uma filmagem, mostrando muito água a pé. Totalmente tomada por água a pé. Mas totalmente, já todo o espelho d'água coberto? O pessoal brinca muito, fala que se passar um avião, vindo aqui para Confins e tiver problema, ele avistar aquele campo, que agora é um campo, parece de cima, que está tudo gramadinho, ele vai querer descer lá, porque só tem água a pé. Espelho d'água é raridade. E por que isso? Que é a grande questão que nos move. Eu acho que a contribuição, nesse pouco tempo que a gente vai ficar nesse planeta, né, eu sou professor de história, sei que você é professor, uma pessoa com grande vivência, esse pouco tempo que a gente fica aqui, a gente tem que dar alguma contribuição para o planeta. Eu acho que isso é uma... Sim, sim, obrigação nossa. É uma obrigação, não é favor, é um... Então, os homens que governam a cidade de Birité, já há alguns anos, isso não é de agora, isso já vem há 30 anos, junta-se a isso. A própria empresa, porque é uma lagoa artificial, ela foi criada com um objetivo claro. Quando a lagoa de Birité, ou represa da Petrobras, foi criada, o objetivo era fornecer água para a refinaria Gabriel Passos, isso ainda na década, meados da década de 60, para ajudar no resfrio, na produção do petróleo e também nos equipamentos, para poder lavar as máquinas, lavar o local lá da Petrobras. Então, o que acontece, Manaldo? Não houve qualquer planejamento desses entes. Parecia que a lagoa é questão do desenvolvimento sustentável que a gente fala. Sim, sim, parece que aquilo ali ia durar vida eterna a mil anos. A Petrobras é uma empresa forte, nós temos orgulho da Petrobras aqui, e também tem um trabalho na área ambiental que ela divulga muito. Vocês na ONG Natureza Viva, mantêm algum contato com a Petrobras? Permanente. Realmente eu concordo com você. A Petrobras é uma empresa importante, tem feito um trabalho importante na área ambiental, e nós queremos que isso se torne cada vez mais realidade junto à nossa comunidade, à nossa aldeia. Então, o que acontece é isso. Foi criada a represa, a cidade de Ibirité fez, deixa eu colocar rapidamente, Ronaldo, a cidade de Ibirité tinha o controle do esgotamento sanitário até meados da década passada, mais ou menos, aliás, 2005. Até 2005, a Copasa abastecia a cidade de Ibirité com água e a Prefeitura tinha o controle do esgoto. Só que aí a Copasa pegou a concessão em 2004, para ser exato. A partir daí, a quantidade de esgoto que foi coletado e lançado nos corvos e chegou na Lagoa, foi um volume muito superior. Estima-se que hoje tem 85% do esgoto da cidade de Ibirité coletado. Agora, imagina, uma cidade de 200 mil habitantes, sem qualquer esgoto, sem qualquer tratamento. E aí, lança o esgoto no córrego, no curso d'água mais perto. Isso vai para a Lagoa, que é um ambiente lêntico parado. Imagine o grau de contaminação que essa Lagoa foi ficando cada vez, só ampliando. Então, só isso foi suficiente para tornar uma Lagoa, que até há 20, 25 anos atrás, quando eu mudei para Ibirité, as famílias iam, sentavam em volta, faziam um piquenique. Nadar não nadava, não, porque já era complicado. Mas tinha uma beleza cênica, um lugar gostoso de passear. Ela foi fechando porque o Aguapé apareceu na Lagoa, ele pode ter sido introduzido por alguém desatento, ou até propositadamente, a gente não sabe, com a quantidade de esgoto, a Lagoa fechou. Então, nós estamos fazendo um trabalho. E aí, o que você disse é pura verdade. A Petrobras é séria, é importante. Ela está, inclusive, no nosso último contato, nos dizendo, nós fizemos uma reunião importante no dia 5, Dia Mundial do Meio Ambiente, ela está adquirindo um equipamento nos Estados Unidos, um Papa Aguapé, bem sucedido lá no Lago Paranoá, em Brasília. Então, ela assume que vai tirar o Aguapé da Lagoa. A Copasa, também que é uma empresa importante... Isso que eu queria te perguntar, porque a Copasa é a Companhia de Saneamento do Estado de Minas Gerais, SSA, uma empresa importante, o nome de saneamento, empresa que tem condição técnica, econômica, financeira. E vocês, da ONG Natureza Viva, mantém contato com a Copasa também? Perfeito. O contato é muito cordial. Nós temos como princípio, inclusive, isso. Nós não queremos ser chiíta, ficar brigando, esbravejando. Nós podemos fazer, nós queremos um resultado concreto em prol da natureza. Vocês querem resultado, né, André? Precisamos desse resultado. E essas empresas, empresas poderosas, importantes, se for prioridade, acontece. Se não for, porque isso é uma realidade também, né? O filho que chora mais, a mãe vai dar o leite primeiro. Se a gente ficar quieto, se a nossa comunidade ficar passiva, esperando que as obras que a Copasa realmente está fazendo aconteçam, e aí ela deu um primeiro cronograma para 2012, passou para 2014, o nosso último agora, que nos foi falado nesse seminário, é 2015. Já está atrasado. Mas, bem, as obras estão acontecendo. Nós não queremos que dê longa mais. Se ela cumprir esse prazo de 2015, a gente sabe que é difícil, não é fácil, ninguém tem varinha de codão, o planejamento anterior não volta mais. Aqueles que passaram por essas empresas e pela prefeitura, que aí eu acho também que é importante dizer, Ronaldo, a prefeitura do município de Ibirité, ela tem o papel fiscalizador, ela está licenciando, inclusive, até classe 4 hoje em dia, ela conseguiu isso junto aos órgãos ambientais do Estado, ela tem que dar o exemplo. E a gente percebe cotidianamente caminhões da prefeitura lançando resíduos sólidos, lançando entulho, terra solta, em lugares inadequados, não fiscaliza. Então, nós precisamos que o poder público seja o exemplo e não o causador do dano ambiental. Nós vivemos essa realidade no nosso município. Queremos, a Copasa, então, está com cronograma, estamos conversando com ela, a Petrobras está comprando, a população tem que fazer a parte, né, Ronaldo? Como educador ambiental, a grande preocupação que eu e a nossa ONG têm é essa. Não adianta também, a culpa é da empresa, do poder público e o cidadão está pegando o lixo e jogando direto no córrego. Eu tenho visto, né, a gente percebe isso cotidianamente também, a pessoa atravessar a rua e jogar num lote vago um saco de lixo, jogar um carrinho, ah, é só um carrinho de terra, mas e o exemplo? E só que são um carrinho de texas, mas são 200 mil pessoas, como você colocou em Birité. Anderson, como última pergunta, o cidadão Anderson, o diretor de meio ambiente da ONG Natureza Viva, vai ver a Lagoa da Petrobras ou a Lagoa de Birité limpa, que seja daqui a três anos? Tenho muita fé, acredito sim que essa lagoa, dificilmente nós vamos ter o prazer de poder pegar um peixe, né, porque o peixe não vai estar provavelmente apropriado para o consumo, nadar, entrar na lagoa, não acredito nisso. Mas pelo menos aquela lagoa, onde a gente vai poder ver as pessoas chegando, sentando perto e aí, como complemento, como obras complementares, né, um lugar para as pessoas caminharem, fazer um exercício físico, com um cheiro agradável, diferente, isso eu acredito, eu tenho muita fé. Vai depender muito da gente e aí, essa oportunidade que você está dando para mim, em nome da ONG, é muito importante, porque a gente tem que repercutir quem mora em Birité, quem está em Sarzido, que é a nossa ONG na realidade é da Subbacia, né, a gente tem que agir, o cidadão, né, ecologia e cidadania, né, Ronaldo? Não é só ecologia solta no espaço que vai resolver as coisas e muito menos isso também, essa visão cidadã de, pensando que só isso é agir, é praticar, é fazer acontecer. Anderson Morão, muito obrigado a você pela presença aqui com a gente, parabéns pelo seu trabalho, eu quero fazer uma homenagem ao poeta Raul Seixas, disso que o Anderson Morão colocou aqui agora, sonho que se sonha só, é só um sonho que se sonha só, sonho que se sonha junto, é realidade, que se torne realidade a beleza lá da Lagoa de Birité, Lagoa da Petrobras, para os moradores, para a ONG Natureza Viva, que é parceira da Ponto Terra. Obrigado a você, internauta, obrigado a você, telespectador, fique sempre com a gente. Obrigado. 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 Obrigado.